Um dos episódios mais memoráveis de Avatar é, com certeza, o pegaminho de dobra de água. E um dos motivos pra isso é que não tem como a gente esquecer da cartária 100% pistola, porque o Aang, um novato, conseguiu dominar tão rápido as técnicas de dominação de água que ela tava treinando há anos. Aria, quer, por favor, calar a boca? Acredite ou não, a sua sabedoria infinita às vezes enche o saco. Mas, afinal, por que o Aang dominou a água tão fácil assim? A resposta mais óbvia é que ele é o Avatar, então é naturalmente poderoso. Mas isso é besteira, porque a gente consegue provar que, mesmo sendo o Avatar, ele teve muita dificuldade pra mover uma pedrinha. Outra resposta vem do próprio desenho da boca do próprio Aang. Levei dois meses pra aprender isso. Ah, você teve que aprender tudo sozinha. Eu tive sorte de ter uma grande professora. Obrigada. Essa resposta é válida, mas dá pra ir um pouquinho mais além e dizer que, além da Katara ter aprendido sozinha, o Aang não era tão novato assim. Sim, ele nunca tinha dominado a água antes, pelo menos não fora do estado Avatar, mas a gente não pode esquecer que ele já era o mestre do ar. E esse não é um título que se dá pra qualquer um. Desde a infância, o Aang foi ensinado pelos melhores até ter o domínio do elemento ar. Mas a água e o ar, apesar das suas diferenças, são baseados em movimentações semelhantes. De movimentos rápidos e ágeis, pra dar o fluxo e a estabilidade ao elemento. Não sei se vocês perceberam, mas o Aang também dominou o fogo com uma facilidade gigantesca. Isso também tem uma explicação, então deixa aqui nos comentários se vocês vão querer uma parte 2 desse vídeo falando sobre a dominação de fogo. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like, de se inscrever, de ativar o sininho pra ver os próximos vídeos. E a gente se vê no próximo vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo.